A BlackBerry continua a dar prejuízo, mas a tendência está a inverter-se. O fabricante canadiano conseguiu mesmo o primeiro resultado positivo no seu terceiro trimestre fiscal de 2015, quando comparado com o período homólogo do ano passado. Em 2014, entre setembro e novembro, registou perdas de 148 milhões de dólares, enquanto no último trimestre o prejuízo foi de 89 milhões. Em novembro, a BlackBerry lançou o primeiro smartphone com o sistema operativo Android. A companhia afirma que a novidade foi bem recebida pelos consumidores.